Na última semana, o Ministério Público do Estado do Pará recomendou que os aplicativos de mobilidade urbana de Altamira ofereçam apenas a categoria carro. Segundo o MP, é necessário seguir uma lei municipal aprovada em 2021. A notícia pegou os motociclistas de surpresa. Segundo a categoria, a regulamentação precisa ser feita, mas a suspensão dos serviços prejudicaria a renda dos motoboys. A gente está aguardando as autoridades do município para poder já fazer essa regulamentação oficial dentro da cidade. A gente já sabe que já está ocorrendo, já estão sendo feitos os primeiros passos para poder ser feita essa regulamentação. O que a gente pede para o município é que possa fazer isso o mais rápido possível, porque a parte de família, pessoas trabalhadoras que já estavam dependendo 100% desse serviço de mobilidade urbana via aplicativo. Segundo o Ministério Público, a regulamentação é para garantir segurança de passageiros e até mesmo de quem atua nos aplicativos. Para o promotor, o caminho a ser seguido por pelo menos 7 aplicativos deve ser a da regularização, via poder executivo e legislativo. A segurança da população é muito mais importante e é muito mais viável de proteção, é muito mais interessante a proteção e o respeito aos direitos consumiristas aqui existentes do que a geração de renda. É evidente que essa geração de renda é um ponto a ser discutido, um ponto a ser debatido, mas dentro da esfera do Poder Público Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Eles são os legitimados a trazer essa situação à baila e modificar esse panorama. Atualmente a legislação, como eu disse, ela não autoriza o funcionamento desse tipo de mobilidade urbana em Altamira. Por isso foi dado o prazo de 120 dias ao Poder Público Municipal, município, para que junto com a população investigue e identifique se essa é uma demanda atual da população, se a população demanda isso, se ela deseja isso. Se esse for o caso, muito provavelmente haverá uma alteração municipal na legislação municipal e, consequentemente, uma nova análise dos termos da recomendação expedida recentemente. O Poder Executivo não quis se manifestar sobre o assunto. Ainda segundo os motociclistas, fiscalizações estão sendo feitas no intuito de paralisar as atividades. Os aplicativos informaram que vão seguir com a oferta da modalidade. A recomendação para que haja regulamentação é boa. Tem que haver uma regulamentação, assim como todo o trabalho, todo tem que ter uma regulamentação. Agora, o que nos causa uma certa estranheza é o fato de ser pedido uma suspensão do trabalho. Semana passada, alguns colegas foram parados na rua por agentes do Demutran, inclusive sendo ameaçados. Sendo ameaçados de ter a sua moto guinchada, ter a sua moto levada. Aí eu pergunto, como eu falei na outra reportagem, com base em que vai apreender uma moto que está com documento em dia, condutor habilitado, a moto toda regular, vai prender com base em que? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.